Bom dia, família. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Começando aos 40. Eu sou o Bernardo Paiva, mas também atendo como cabelo. Então, família, esse vídeo de hoje é sobre o foda-se, cara. Largar o foda-se. O poder do foda-se. Cara, foda-se, sabe? Você poder gritar às vezes foda-se, não se importar com os outros, é muito bom, cara. Você poder ser, sabe, transparente, autêntico, sem máscaras, sem filtros. Cara, é aquilo. Você não vai agradar a todo mundo, tá? E, assim, ninguém... Não existe uma verdade absoluta. Então, assim, não é que eu não esteja preocupado com a opinião dos outros. Mas, assim, de algumas pessoas, sim, eu me importo. Da minha família, dos meus amigos, das pessoas que eu realmente respeito e admiro. Mas, cara, eu não me importo mais pros outros se eu tô, sabe, aqui tão achando de mim. É muito bom isso, é libertador, cara. Nada me afeta. Então, assim, em relação às coisas que eu falo aqui, por exemplo, nesse canal, gente. Eu só tô tentando ser eu, galera. Eu posso aumentar às vezes, sei lá, me emocionar, mas, sabe? É aquilo. E cada um vai achar o que quiser, gente. Eu posso falar, olha, eu sou gordo. Alguma pessoa vai falar, não, esse cara é gostoso. Outra fala, não, esse cara é magro. Entendeu? Enfim. Então, galera, não existem, né, verdades absolutas. Mas eu tento falar as minhas verdades. São, às vezes, meias verdades, exatamente porque não tem uma verdade única, gente. E, assim, você sendo autêntico e falando o que você pensa, você não precisa esperar a aceitação de todo mundo, porque isso não existe. Sacou? Tá rolando barulho, mas foda-se. Essa é a ideia, sacou? É muito bom se sentir aceito, né, se sentir incluído, se sentir, sei lá, se sentir respeitado, se sentir desejado, se sentir importante pras pessoas. Só que não é essencial, né? É legal, mas não é essencial. Então, tanto faz, sabe? Se as pessoas gostam ou não gostam de você, se elas acham você inteligente ou burro, isso não vai mudar em nada. E é muito doido, né, quando cai a ficha e você consegue largar o foda-se pros outros. Porque, cara, é muito lindo. É muito simples. Então, como eu estava falando, ninguém precisa desse acolhimento, dessa aceitação. Mas é interessante, é bom. É bom pro ego. Mas, assim, galera, seja você sempre. Porque as coisas acontecem, as pessoas certas vão surgindo no seu caminho, sabe? Que pensam igual a você. Você não tem que se moldar pra agradar uma pessoa que você não tá sendo nem você, ou seja. O importante é isso, cara. O importante é ser você. Tem até a música da Pitty, né? Não, não sei se é ser a música, não, tá? Mas, enfim. É isso, galera. Ser verdade. Ser autêntico. Sabe? Sem filtros. Sem máscaras. Transparentes. Ai. E, família, espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem curtinho. Porque não tem muito o que falar sobre foda-se. Mas foda-se. Então, família, não tô querendo respeitar ninguém, tá? Nem falar que a opinião de vocês não é relevante. Claro que é. Eu só quero que vocês saibam, e vocês vivem isso também na vida de vocês, que vocês não dependem disso, sacou? A gente tá acima disso. Além do que a gente precisa de oxigênio, água e alimento. Ser aceito, ter, sei lá, visibilidade, ter fama. Cara, isso aí é tudo secundário. Vou fazer um vídeo depois sobre isso, sobre o que é importante, né? Mas tá na fila aí pra ser lançado. Lançado não, né? Feito. Família, o vídeo era sobre isso, tá bom? Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de comentar, compartilhar. Deixa aqui embaixo pra quem você já falou foda-se. E se você gostou, se foi libertador, se desestressou, se relaxou. Valeu, família. Até o próximo vídeo aí.